E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Final Rafa, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui na corrida diária B da semana, que traz aí a pista de Interlagos, a pista brasileira, querido, e por todos nós. E estamos aqui utilizando os carros de R3, mais especificamente esse Lexus RCF GT3, beleza? Então vamos seguindo aqui, vemos aqui a largada. Largamos aqui na segunda colocação, vamos aqui fazer o S do Senna, que é um trecho bem técnico e muito importante para fazer um bom treino classificatório, uma boa corrida também, dá para se ganhar e tirar muito tempo aqui. Então, vamos seguindo aqui, né galera? E de primeira, vocês já perceberam aí que eu mudei a visão de costume, né? Eu costumava jogar com a visão do carro, que era aquela visão que você via a traseira do carro, o carro inteiro, tipo a pista inteira, você tinha mais visão do que estava acontecendo ao redor. E também olhando para trás você via tudo, né galera? E nessa câmera aqui, a gente consegue perceber que a gente não tem muita visão lateral, né? Isso é um fator assim, com um pouco de receio, né? Assim, durante a corrida, porque a gente não consegue ver as laterais do carro, né? A gente só consegue ver, tipo, a frente mesmo, né? Um pouquinho ali mais para frente, mas a gente não consegue ver as laterais, né galera? Isso daí é uma coisa assim que me deixa um pouco nervoso, né? A gente pode às vezes tocar num carro assim naturalmente e tudo mais e tomar uma penalidade de graça, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, né? Pelo que eu percebi com essa câmera. E também a gente tem que utilizar bastante o mapa, né galera? A gente vê ali do lado que a gente tem um mini mapa e ali a gente consegue visualizar os carros, né? Que estão ao redor e tudo mais. Ali é uma ajuda, né? É uma coisa assim que eu vou ter que administrar junto com a gasolina, né? Que, para quem não sabe, né? Tipo, quando a gente está na corrida diária C, a gente tem que utilizar o mapa de gasolina. Na diária B, não tem desgaste de pneu e nem gasolina. Então, eu posso utilizar ali direto. Agora, na diária C, que tem consumo de combustível, eu vou ter que alterar ali, né? E ficar administrando ali junto com o combustível, né? Eu tenho que ver como é que vai ser isso aí. Espero que seja fácil, tranquilo? E outra coisa também, galera, que não me agradou foi o fato de não ter o retrovisor central, né? Diferente daquela câmera que a gente vê o solo, naquela câmera tem o retrovisor central que mostra a movimentação lá atrás, né? Seu carro ficou abrindo e tal. Dá para a gente ver melhor, né? O que é que se passa. Já nessa aqui, não. A gente só vê só, tipo, olha para frente, né? Como se fosse aqueles negócios de cavalo, sabe? Que a gente olha assim só, olha só para frente. É como se fosse isso. É assim que eu me sinto, basicamente. E para ajudar, galera, tem um mapa e também ali do lado do velocímetro tem uns sinais, né? Que quando tem um carro lateral, ele fica dando tipo um sensor, sabe? Assim, de proximidade, sabe? Que fica dando uns alerta. Aí tem isso daí para ajudar também. Mas no mais, você tem que ficar olhando para trás e também ajustar o analógico. Você pode olhar para o lado, né? Mas isso daí é uma coisa, assim, que pode atrapalhar um pouco, beleza? E como vocês podem ver, olha, no mapa, o carro do Bruzes, ele vai aparecer no mapa. Eu consigo perceber que ele estava lateral. Agora ele está atrás de mim, né? E como vocês podem perceber também, na próxima curva, aquela marcação não é 100% precisa. Você tem que deixar, assim, uma margem de erro um pouco mais para frente e um pouco mais para trás do marcador dele. Porque como vocês podem ver, olha, não é bem assim, olha. Se eu fechasse antes, olha, eu ia acertar a bundinha do carro dele ali no finalzinho, sabe? Mas tem que deixar, assim, uma margem, né? Para você não tocar no outro carro, beleza? Isso daí que eu percebi. E essa margem de erro também é uma coisa, assim, que me deixou um pouco apreensível. Mas eu acho que eu vou me acostumar logo, né? Eu acho que é uma coisa, assim, adaptável, né? Porque eu nunca usei isso. E de primeira, assim, eu acho muito estranho esse tanto de informação, mas que é necessário, né, galera? E outra coisa também, mas dessa vez uma coisa boa, é que essa câmera, ela permite muito a gente escutar melhor os outros carros, né? Como vocês podem perceber, eu posso escutar bem o carro do Bruce, né? Que é um Porsche, eu posso escutar bem ele e com isso eu posso identificar quando ele vai estar acelerando para eu acelerar junto, entendeu? Então isso é uma coisa boa também, né? Essa precisão, assim, de aceleração dos outros carros, que a gente pode ver, né? Quando a gente pode acelerar ou se a gente pode segurar um pouco mais. Isso também é uma coisa muito boa. E outra coisa boa também, galera, é que eu tenho os pontos de frenagem mais precisos, né? Como vocês podem perceber, a gente tem mais informações na tela, né? A gente consegue perceber melhor o asfalto, os detalhes da zebra, né? A gente consegue perceber alguma coisa ali, tipo, nos guarde-reios, entendeu? É bem mais preciso jogar desse jeito. Por exemplo, na sombra, ó, passou a sombra, eu consigo frear melhor. Porque com a câmera de trás do carro, o carro vinha, mas a gente não conseguia ver, assim, bem quando que se aproximava da dianteira do carro, sabe? Ficava um ponto meio cego ali pra frente. Mas pelo costume, né, eu conseguiria fazer tranquila, tipo, aproximação, né? Acompanhamento, assim, de outros carros, pelo costume, né? De eu jogar naquela câmera. Por isso que eu tenho, assim, um conforto de que eu vou conseguir me acostumar bem nessa. Porque também é uma câmera que eu acho mais coerente, né? Pra jogar de volante. Porque, tipo, é como se a gente estivesse guiando o mesmo carro, né, galera? Eu acho que não seria, assim, confortável, né, jogar com a câmera do carro, sendo que eu tô jogando de volante, né? Ficava uma coisa, assim, muito estranha. Então, pra ficar uma coisa bem precisa, eu estou mudando para essa câmera e, confesso que, apesar dos pesares, eu estou achando ela bem melhor. Porque ela está me ajudando a ter, assim, uma constância de voltas muito melhor, sabe? Eu consigo ter os pontos de frenagem, assim, muito mais precisos. Ó, como vocês podem ver, eu estou acertando todas as curvas, né, praticamente. Então, tá sendo, assim, maravilhoso. Agora vamos ver, né, quando chegar o volante, né, galera? Eu confesso que eu estou com bastante curiosidade em saber como é que é, assim, né, pilotando e tudo mais, pedal, volante, outra pegada. É uma coisa, assim, que eu tenho que me adaptar, que eu tenho que me acostumar logo. Pois é um item fundamental, né, pra gente ter bons tempos aí no Gran Turismo, né? E aí a gente tem a possibilidade de fazer o melhor tempo com esse modo, né, galera? E aí segue muitos treinos, né, muita indicação e vamos que vamos, né, pessoal? E aqui também uma coisa que eu gostaria muito de comentar é que é mais fácil também a gente fazer acompanhamento de outros carros, né? A gente vê que a gente consegue manter uma proximidade, a gente consegue manter, assim, uma constância, né, atrás do outro carro e manter o vácuo também. Mas outra coisa, pessoal, é esse daqui, ó. É a previsão de quando o carro tá saindo de traseira, né? Essa é uma coisa que eu tô me adaptando ainda. Eu senti, assim, que é mais fácil a gente ver essa traseirada com essa câmera do que com a câmera do carro inteira, né? E com isso, no geral, né, eu tô gostando bastante da experiência, pessoal. Tá bem mais profissional e bem, assim, mais piloto, né? E vamos finalizando por aqui, né, galera? Foi uma boa corrida, tivemos um bom acompanhamento, né? Tevemos ali algumas ultrapassagens e com isso eu pude dar uma opinião melhor pra vocês sobre essa câmera, né? Os prós e contras aí, tudo na prática e passar informações pra vocês, tranquilo? E também para dar a notícia de que eu peguei um volante de 29, né? Logo mesmo, tá chegando aqui em casa e eu vou estar trazendo vídeo e mais informações aí pra vocês, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Até o próximo dia! E... 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 E...